Eu quero um pão de chão, eu quero um pão de luar, eu quero navegar Eu quero um rio, em cima e noite o dia, eu falo do verba Vem, 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 vem Bom gente, Lourdes está vivendo a primeira festa das nações na gestão da nossa prefeita Gisele, é claro E lógico, obviamente, junto da prefeita vem toda uma equipe que corre, carrega essas mangas, vai pra cima, ajuda a realizar essa mega festa Está aqui, Lourdes inteira em festa, a região está aqui hoje na festa das nações e hoje todo mundo também comenta a deliciosa quenga Já se vê que não só é uma festa de sucesso, como dá pra ver também que a população de Lourdes abraçou não só a prefeita, como todas as festividades da parte cultural que vocês estão fazendo, Alex Exatamente, Vaguinho, nessa administração a Gisele tem a preocupação mesmo em trazer eventos pra cidade A gente começou aqui com o Jubileu de Pratos, 25 anos, Festival de Quenga, que foi um festival também sucesso Festa das nações, que você está acompanhando aqui hoje E vem a festa do peão, hein? E vem o rodeio em setembro O chão vai tremer, hein? O chão vai tremer E essa preocupação é muito importante, como você mesmo disse, a gente já trabalhou com algumas prefeituras E acho que o prefeito tem que ter essa visão mesmo empreendedora e de lazer pra população, né? O que você está achando da primeira festa das nações, né? Aqui em Lourdes Você vê que está uma população maravilhosa Você como mulher daqui pode falar melhor do que ninguém, né? Você é acostumada em grandes festas, o que falar dessa festa? Wagner, perfeita Tudo lindo, tudo nos conforme Muito, muito, muito bonito Fala pra nós da festa das nações, a primeira de Lourdes, 2017 Está muito bom, nunca teve, né? Essa primeira mesmo Sim, teve várias outras festas, mas igual essa, não tem comparação Muito bom Prefeita, todo mundo está de parabéns Está de parabéns, as festas que ela está fazendo estão sendo ótimas 0 a 10, senão você dá pra prefeito e pra festa das nações? 100 Queria que você falasse pra nós, Burro Branco Eu que sou a voz, sou fã da sua pessoa Como tantos Lourdes, quantas festas do peão Mas o que falar sobre a festa das nações, 2017? Wagner, primeiramente é um prazer imenso estar recebendo você E toda a sua equipe aqui na cidade de Lourdes Nossa pequena Lourdes, que tem esse coração imenso Que recebe essas pessoas maravilhosas Uma delas é você, sem dúvida nenhuma Está aí com a sua equipe E nós estamos aí com a prefeita Gisele Surpreendentemente A todos nós Fazendo hoje a festa das nações Isso é muito bonito Está aí o povo da região inteirinha Nós estamos acolhendo amigos que vêm nos receber Não somos nem nós que recebemos Eles que recebem a gente E é muito gostoso E a gente fica muito feliz por ser Lourdes O orgulho tremendo, o orgulho imenso Dispensando qualquer tipo de comentário E estamos aí, na parceria imensa Quanto a festa do peão É uma tradição e nós vamos resgatar Sem dúvida nenhuma Pode ter certeza disso E o que a gente fica mais feliz? A gente fica mais feliz por ser Lourdes, que tem esse coração imenso O orgulho imenso A gente fica mais feliz por ser Lourdes, que tem esse coração imenso lotado, acabou tudo quanto é comida e eu não sei se é puxar saco do povo com você, a sua barraca do yakisoba era mais movimentada. Eu gosto antes eu fazia yakisoba, depois devido as atividades, parei de fazer mas que bom que as pessoas gostam realmente teve bastante sucesso vendeu bem, graças a Deus e a renda é o que é mais importante é pro fundo social de solidariedade vai dar uma ótima renda pelo jeito vai sim, graças a Deus ao lado de uma grande mulher como a prefeita Gisele, mas também representando todas as mulheres empreendedoras do Brasil e vim lá no nosso distrito federal, federal brasileiro e está aqui hoje pisando em Lourdes com a satisfação olha, a satisfação é enorme essa minha amiga incrível essa prefeita, essa guerreira Gisele Tonson, gente, isso é um exemplo de mulher, eu me agradeço, a gratidão é tão imensa que Brasília é uma uma capital do nosso país mas aqui em Lourdes é onde eu me relaxo, aonde eu vejo amor, e isso depende de você, viu amiga? Você que fez a diferença dessa sua população uma população grata, uma população humana, e é isso empreender não é só ter CNPJ não, não é só ter empresa não, empreender é ter inovação e ter coragem mulher, levante daí e faça acontecer Ana Paula é um presente de Deus e esses assessores estão aí porque estão vendo o trabalho sério que nós estamos fazendo, o trabalho transparente, nós estamos enxugamos a máquina para conseguir fazer uma administração bem voltada para a comunidade, então nós estamos gastando com o lazer, com a saúde, com a educação da nossa comunidade e é muito bom você ver os setores da prefeitura montando suas barracas, arrecadando fundos para fazer alguma coisa a mais que de repente eles acham que seria interessante ter dentro do setor e que às vezes a lei não permite fazer com dinheiro público então, eles estão de parabéns todos os funcionários, todos os voluntários, eu tenho um moço aqui chamado Joe, essa decoração que você está vendo, ele é até com o que fizeram o Alex, meu assessor de comunicação guerreiro, então é uma equipe a Vanuzio e o Newton então assim, os vereadores todos os funcionários toda a comunidade está de parabéns prepare-se porque essas coisas vocês só veem aqui festa das nações 2017 Lourdes, São Paulo parabéns à prefeita Gisele Tonches parabéns à nossa empreendedora do ano essa mulher maravilhosa Ana Paula Guedes e a todos os papais do Brasil, o programa já foi sábado já foi dia dos pais, mas sintam-se abraçados por essas duas mulheres você que é pai, você que é avô bisavô, tataravô em nome de Lourdes da família Lourdes aqui no SBT Interior Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri